Bom dia vlog, gente! Hoje é sexta-feira, dia 25, e amanhã é dia 26, sábado, e é aniversário do Gui. E assim, eu fiz uma surpresa pra ele, que ele não sabe. Eu tô indo levar agora as meninas, a Maria Jade, pra minha cunhada, porque elas vão ficar o final de semana lá. E eu inventei pro Gui que elas iam tomar banho, que eu ia levar elas pra tomar banho. E tô de cabelo molhado, que eu acabei de tomar banho, tá? Não, não, acabei de sair da chuva, né? A gente vai pra praia. Eu reservei um hotel muito legal. Em Camburi. Como elas não podem ir, infelizmente, eu vou ter que deixar na minha cunhada. Então eu tô indo agora, eu tô super atrasada, que eu preciso estar... Eu preciso... eu preciso... é... Colocar gasolina, deixar elas voltar antes do Guilherme sair pra trabalhar. Só que ele vai trabalhar super pouco hoje. Aí ele acaba mais ou menos o meme. Ele quer ir pro shopping depois, sabe? Ou quer assistir jogo, essas coisas. E ainda ele combinou amanhã, no sábado, de... Os amigos dele viram aqui em casa. Eu tive que falar com uma delas pra poder falar, Olha, gente, desculpa, não vai dar. E contei, né? Porque imagina se eles desmarcam alguma coisa pra poder vir amanhã. Enfim, agora eu tô super atrasada e eu tô saindo aqui, mas eu vou filmar pra vocês a reação, enfim. Eu não vejo a hora de chegar... Tô lá no bando só, relaxa, gente. De chegar às duas da tarde. Porque ele vai vir buscar a gente pra ir pro pediatra. Eu tô saindo da garagem aqui ainda. E aí, eu vou chegar... Aí ele vai falar assim, ah, desce, amor. Com o Henrique e tal. Aí eu desço com as malas. Aí ele vai olhar, como assim? Que malas? Tipo, ele não tem uma noção. Ele combinou com as pessoas de virem amanhã em casa, sabe? Ai, tô super ansiosa, gente. Espero que eles gostem. Eles gostem. Tô surpresa. Gente, trança de São Paulo. Sabe quando tudo dá errado? Meu Deus do céu. Tipo, o Waze me ferrou, absurdo, assim, nesse trajeto. Senhor amado. E daí que o Guilherme não quer cooperar com a situação. Eu, amor, almoça, amor. Não, não vou almoçar. Como vai pra praça, amor? Meu Deus do céu, são 11 da manhã. Eu acabei de deixar o Guilherme. Deu errado. Porque era pra ele ficar com o carro. But, porque as meninas vomitaram no carro. E elas vomitam, né? Então eu vou ter que limpar o carro ainda. Olha isso, 11 horas da manhã. Eu tenho até meio dia e 50 pra fazer tudo. Arrumar a minha mala. Arrumar a do Guilherme. Arrumar a do Henrique. Arrumar as coisas de banheiro. Limpar esse carro. E agora eu estou indo dar almoço pro Henrique almoçar. E agora eu estou indo fazer o quê? Colocar gasolina. E calibrar os pneus. Que precisa calibrar, né? Pra poder viajar. Pra poder adiantar o serviço. Que a gente sempre parla. Que a gente sempre passasse com essa paragem. Que dica. Calibrando esse problema. Casa, olha. São 11h30 com a casa. Eu estou, tipo, chocada. Com o tempo. Pelo amor de Deus. É tudo. Então vamos lá. Fralda. Vamos pensar. Fralda. Tá. Fralda. Vamos pensar aqui que vem. Que precisa. Ó o botão. Remédio. Opa. Chilenova que acontece alguma coisa. Seringue de chilenova. Pomada de assadura. Pro nariz. Pomada de não assadura pra prevenir. O que mais? O que mais? Cotonetes. Vamos por uma caixinha. O que mais aqui? Hidratante pra ir na piscina. Depois pra piscina. Deus me livre, mas. Vamos levar uma bombinha. E aqui. A gente precisa. Deu de uma. E só. Vamos aqui pegar a banheira. Aspirar bem porque ele brinca. Mas eu vou levar. Deus me livre. Mas. A gente necessita. E a banheira. Vamos lá. Os banquedinhos. Ai gente. Será que vai dar tempo? Prontíssima. Terminei super rápido. Tô levando bastante roupa. Porque né. O bebê nunca se sabe. O que pode acontecer. Então acho que não tô esquecendo nada. Se Deus quiser. Ai. Agora essa mala. A gente tá sem zíper. Pra fechar um cão. A banheirinha tá ali. E agora nossas coisas. Vamos lá. Pegar tem. Coisas de banheiro, gente. Então vamos lá. Escova. Eu vou pôr tudo na mala do Rick. As nossas roupas também. Porque são poucos dias, né. Então vamos lá. Deixa eu pensar aqui. Focar. Ai gente. É muita coisa. A chapinha. Uma chapinha. Uma pate com a cola. Aquelas. Babyliss. Vamos lá. Focar. Dizem que eu tô quase terminando de arrumar, gente. Ó. E eu vou dar uma dica pra vocês. Quando vocês fazem uma mala. Uma mala pra nós três. Vai ser. Uma mala pequena. Então a gente sempre pensa. Num vestido. Um vestido só é o suficiente. E uma jaqueta que combine com tudo. Aí você pode partir. Pra uma saia com uma blusa. E uma calça. Essas coisas. Sabe? Fica muito mais fácil. Ó. Vou pegar esses shortinhos aqui. Fica muito mais prático arrumar assim, gente. Pronto, gente. Pro final de semana. Eu levo banheira. Porque eu nunca sei se o Botato tem banheira. Se, enfim. Ele ama essa banheira. Então estou levando. E não ocupa espaço, né. Então. Ok. Ó. Até que é ok, gente. Um carrinho. Uma mala pra nós três. Minha bolsa. Brinquedo do Henrique. A mala do Henrique. Coisa de banho. Aqui tem maquiagem em nossos sapatos. Brinquedo do Henrique e banheira. Tá tranquilo, vai. Agora vamos colocar tudo isso dentro do carro. Temos alguns... Ó. Ó o horário. Olha o horário, senhor. Temos alguns minutos ainda. E preciso limpar o vômito da Maria e da Jade. Gente, ó. Tudo certinho. As coisinhas ali do Henrique de brincar. Aqui tem umas coisas de... É... Como fala? Da viagem. E não tem nem como. Eu tenho que falar pro Guilherme, ó. Porque ele vai... Ele vai ver que tem mala lá atrás, sabe? Então... Eu vou pegar, subir. Pegar o Henrique. Ir pro consultório. Aí eu vou parar na garagem. Eu vou falar assim, amor. Tem uma surpresa no porta-mala. Ele vai abrir, ele vai olhar. Não sei como que vai ser a reação dele. Mas eu vou filmar pra vocês, tá bom? Tô tendendo. O aniversário tá no porta-malas. Ah! Já, sim? Já, sim. Antecipadíssimo. Sério? Posso abrir? Eita, nossa. Quero filmar a sua reação. Mas não era presente. Mas eu queria dar um... Eu sei que foi presente, mas eu queria dar... O meu coração tá disparado. Eu tô guardando esse segredo faz umas três semanas já. E eu quase contei ontem. Ai, ai, ai. Ai, logo, caramba. Ué? Pra onde a gente vai? Surpresa. Ah, sério? Vamos viajar agora. Hã? Agora. Como assim, amor? Não babasse pra casa. Ah! Eu ia amar viajar? Deixei na sua irmã. Não foi tomar banho. É mentira. Aham. Aham. Sério, vida? Aham. Pra onde a gente vai? Não sei, segredo. O Waze que vai dizer. É presente de aniversário. A gente vai ficar sexta-sábado e domingo. Já desmarquei com a Deia. Como é que feia? Fica relaxa. Com o Gui, já desmarquei com todo mundo. Falei ontem pra Deia que era mentira. Que era pra ir em casa. Vocês vão ver que você organiza tudo? Deixa eu ver o que tem de roupa. Não, vai ver. Tá tudo empacotado. Ó, mamá, lá tá três pessoas. Caramba. Agora você imagina a sua mulher fazendo... Ah, detalhe. Já abasteci o carro e já calibriu os pneus. Por isso que você deveria não ter de calibre. Sim, lógico. Eu entendo, né? É a sua vida. Fez um dia de aniversário. Ele não sabe ainda. Mas o que aconteceu? Eu vou colocar no Waze. Aí acho que conforme o caminho você vai saber. Eu não tenho nem ideia onde é. Tipo... E aí, algum palpite? Ó, pela distância, 170 quilômetros, ou é Litoral Norte ou é Campos. Eu acho, 170 quilômetros. Ah. Então você tá achando que é mais praia do que Campos. É, porque República do Iraque, tudo ali tá indo a caminho da Roberta Marinha, talvez. Entendi. Vida, mas tem tantos lugares, tem interior, tem... Ah tá, interior, Araras. Essa distância é da Corderópolis. Você vai me levar pra Corderópolis? Talvez, mas se você quiser. Ah, que legal. Tá, e Monte Verde? Monte Verde? Eu não sei a distância. Hum, entendi. Então, peraí lá, você sabe se tem coisas que você não sabe também, amor? Então se precipite. É, Monte Verde eu não sei. Mas você não falaria agora, assim, de cara que é Monte Verde. É verdade. Tem algum lugar perto de Monte Verde? Ou um lugar perto da praia? Um lugar perto da praia é praia. Não, perto. Suspeito. O que tem que vai cair na Roberta Marinha, na praia? Na praia? Por quê? Ah, porque pra que a gente iria na Roberta Marinha pra ir pra Campos? Não é o sentido? Eu não entendo. Não. Então tá. Roberto Marinho que vai cair na Bandeirantes praia. Entendi. Se fosse Campos eu levaria as meninas, né? A Maria Jade. É, também. Não, depende, né? Às vezes você coisa um hotel que não... Tem um dia. Não sei. É, pode ser também, né? Verdade. Washington Luiz. Quem é direita? Onde que é Washington Luiz? Washington Luiz pode ter ligação pra zona leste. Ixi. Zona Norte, Zona Leste. Zona Norte, Zona Leste é o quê? Praia ou Campos? Campos. Ixi. Agora confundi mais. Vamos para a praia. Oh, 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 oh. Olha no chão. Vamos para... É verdade, né? Que idiota que eu sou. Que besta. Você não viu o baldinho de praia? Não. Nossa, eu vi isso. Agora a segunda... A segunda... Qual praia? Exatamente. Qual praia? Aí é um mistério. Essa distância é 167 acima de Riviera. É entre Riviera e Maresias. Até toque-toque no máximo. Entendi. Tô certo? Não sei onde fica essa praia. O pior é que eu não sei. Eu já ouviu falar, mas eu não sei o nome. Como já ouviu falar? Eu já ouvi falar no nome, mas a gente não foi. Da praia. Aqui a gente vai. Vai. Vamos para a praia, vida. Por isso que eu fiquei falando aqui na semana. Vamos para a praia. Oh, 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 oh. Sim. Gente, o quarto é maravilhoso porque eu dou lá na piscina. Adorei. Adorei. Aqui, quem vai dormir aqui vai ser o Pipo, ó. O Pipo. Mentira, ele não dorme ainda aqui, gente. Vai ter que tirar essa cama pra colocar o berço, porque não cabe, né? É. Vai ter que tirar essa cama pra colocar o berço aqui. Aí aqui, ó, o banheiro. Olha, o que legal. Show, né? E aqui tem uma varandinha. Vamos ver a varandinha. Olha a varandinha aqui pra você brincar. Você vai brincar de terrinha, filho? Vamos conhecer o hotel? O Guilherme já chega ligando no jogo. Incrível isso. Legal, ótimo. Vale, chega de jogo. Cadê o volume? Sem gol, não tem replay. Eu vou conhecer o hotel sozinha. Tchau. Olha, gente, que delícia. Nosso quarto tá aqui. Aí a gente vem aqui e olha a piscina. Que delícia. Olha isso, Brasil. Que piscina deliciosa. A prata ali na frente, gente. Olha essa piscina. Nossa, que delícia, amor. Tudo que você queria pra descansar. Quer a esposa melhor que essa? Olha a subcanta que ela me faz. De aniversário, meu amor. De aniversário, amor. Ah, tem uma piscina de frente pra praia. Olha a praia. Ele é atrás do danzado. Não, um passarinho ali, ó. Como chama? Garça? Solzão. Delícia, gente. Agora a gente vai conhecer o hotel. O que é pra lá, vida? Ah, pra lá. Nossa, que delícia esse caminho, hein? É. Caramba. Vamos pra conhecer o hotel, então. Cadê? Nossa, altas fotos, Ju. Olha isso. Nossa, filha. Vamos agora na piscina. Tem ping pong. Tem ping pong? Mas você vai jogar com quem? Olha a brinquedoteca, Rick. Nossa. Olha a brinquedoteca, meu amor. Que gostosa a piscina cebolinha. Meu neném. Cadê o McFergue? Pra ajudar a ping pong comigo? Xiii. Bate. Que legal. Vamos na piscina de bolinha. Pio. É pio. Fala pra Michelle que vem pra cá. Que elas... Vamos pio. Olha essa piscina aquecida. Jesus. Tá? Olha isso, Brasil. Olha que delícia. Nossa, altas fotos. Que top vida. Olha ali. Os quartos, que? É com Y. É com Y, né? Ai, que delícia, Pipo. E aí? O que você quer fazer? É uma piscina? Uma piscina? Piscina. Piscina. Olha que delícia, gente. Ai, 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 ai. Que isso, meu amor? Enquanto o papai toma banho, pra se arrumar, pra gente ir pra piscina, a gente vai fazer o quê? Que legal é o Henrique. A piscina. Ele tá grudado na mamãe, gente. O que você quer? Hã? Que legal. Olha Henrique. Henrique. Tá conhecendo o lugar ainda, gente. Aqui, ó. A bola. Ó. A bola. A bola. Ó. Olha lá. Quer. O que você quer? O que você quer? A bola. A bola. Quer que a mamãe entra com você? Eu quero. Quer? Eu quero. O que você quer? Tá vendo aí, Henrique? Ele vai se soltando aos poucos, gente. Como é um lugar muito diferente, ele tem um pouco de receio, de medo. Aí é bom você ficar juntinha dele e mostrando aos poucos os brinquedinhos. Agora ele já vai se... Uou! Deve medo, filho. O que que é? O hipopóta, amor? A cadeirinha. Hum? Hum, gatinho. Tic, tic, tic. Tic, 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 no lalá. Tic, 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 no lalá. Já temos o cantinho da mamãe. Olha. O cantinho da mamãe, Henrique! Que legal! Tá muito bom, hein, vida. Olha o que que o Zudo ganhou pra gente brindar. Hum, hum, hum. Ó, 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 ó. Que delícia, pô, cara. Vai o coração dele, pô. Não, hein? Ele tá comendo isso aqui, filho. Vem aqui. Ó, mamãe. Ó, mamãe. Não, filha, não, assim, ó. É gostoso. A tentativa de pipo na piscina não foi tão legal. O que eu acho... Ai, esse cabelo tá horrível. O que eu acho? Que o Henrique, tipo assim, ele chegou... Ele veio dormindo, aí ele chegou num ambiente X. Aí já foi pra brinquedoteca X. Aí pra piscina X. Aí ficou tudo X pra ele, entendeu? Por isso que ele estranhou. Mas eu acho que amanhã ele vai estar melhorzinho, sabe? Esse cabelo... Gente, o que é esse negócio horrível no cabelo? Agora a gente tá indo pra praia. Olha que delícia, gente. Se eu atravessar essa pontezinha, a gente tá na praia. E eu tô com o look mamãe e filhinho. Que aí eu preciso tirar... Olha que foto animal aqui. Caraca. Olha que delícia. Olha que delícia. de cor de sol. A cara é vazia, vazia. Olha isso. Não tá? Quer dizer que elas não tá? Vocês concordam comigo? Ó, meu amor. Ele não gostou da lenha? É fantosa. Vamos devagarinho. Você posta aí paixão? Posto. Agora eu sou o Babi Sabá que posso em paixão também. La, 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 la. 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 Bebamos do vídeo. Minha água pronta. A gente tomou um banho mega rápido. Me arrumei extremamente rápido. E agora a gente tá indo jantar. A gente acha que vai jantar os dois dias no Badauê, né, Vida? Que é um restaurante que a gente gosta bastante. Você escolhe. Você que fez tudo. Nesse aniversário. É que a gente gosta muito do Badauê. Pizza do Badauê é maravilhosa. A comida do Badauê deve ser incrível. A gente nunca comeu comida. A gente só comeu pizza. Mas o de Maresias ou de Jukai? Não sei. Acho que o de Maresias, não? É? Ou não? Olha que delícia onde estamos, gente. A gente chama esse restaurante Badauê. Maresias, Jukai. O que a gente vai comer aqui? O que a gente vai comer? Dulce. Dulce. Estamos sentada no sofá. Nossa, olha o cabelo. Eu nem pentei o cabelo. É, né? E a gente acabou comendo pizza. Comendo, não. Optamos por pizza porque a gente vai em outro restaurante esses dias amanhã. O dia. O dia. O dia. E a gente come comida. A pizza aqui é muito boa. Olha, quadrada. Ai, esse não tá focando muito bem, mas... E aí, top? Animal, né? A gente veio tomar um sorvetinho aqui de massa. Que eu não curto muito de palito do Rochira. E... O tipo tá com sono. A gente vai lembrar. 4 reais. O sorvetão do marido, 12 conto. O tamanho. Bon apetit. Gente, inaugurou hoje o Rochira aqui. Muito gostoso. Tem até de chuvas aqui. Esse não pode, tá, filho? Chegamos. Agora a gente vai dormir. Família inteira completa. Né, vida? Família. Espero que vocês tenham gostado. Você gostou da surpresa? Muito, meu amor. Amei, 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 amei. Não esperava nada. Que bom. E... Até amanhã. Deixem bastante like, se inscrevam no canal. Tchau.